Mato Grosso do Sul, 35 anos. Hoje, na nossa série de reportagens especiais sobre a criação do Estado, vamos falar sobre Três Lagoas, que deixou no passado o título de terra da pecuária e hoje a cidade das indústrias. As gigantes do papel, do plástico e dos fertilizantes chegam para transformar, gerar empregos e comprovam que Mato Grosso do Sul é o endereço perfeito para quem busca oportunidades. No leste do Estado, o sol parece amanhecer ainda mais cedo. Luz que inunda o céu de Mato Grosso do Sul. Distante a quase 400 quilômetros de Campo Grande, nossa primeira parada é a cidade de Aparecida do Tabuado. No Parque Industrial, a visita é a esta fábrica. Fomos conhecer de perto a produção de plásticos flexíveis. O material fabricado no Estado reveste produtos alimentícios, como carne e leite. A fábrica está no município desde 2007. Veio do Rio Grande do Sul. O plástico produzido aqui é distribuído no Brasil e outra parte segue exportada para a Colômbia, Uruguai e Inglaterra. A produção final da fábrica hoje é de 200 toneladas de plástico flexível por mês. A empresa tem hoje 40 funcionários, mas a expectativa é expandir e dobrar esses números até o final do primeiro semestre do ano que vem. Na escolha pela implantação da fábrica, a Mato Grosso do Sul disputou com o Rio de Janeiro, mas foi a logística da região um fator decisivo. Aqui nós temos clientes em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e fica tudo muito perto. Aqui para te chegar a São Paulo, uma transportadora pega hoje à tarde para ti e amanhã de manhã sai São Paulo, então é muito rápido. Na região do Bolsão Sul-Mato Grossense está a maior renda per capita do estado e é a industrialização que ressoa sobre a principal cidade da região. Na divisa com o estado de São Paulo está Três Lagoas, cidade que passa por um período de transição de autodesenvolvimento. Surpreendido pelos acontecimentos, o lugar que por anos foi caracterizado pela pecuária agora tem outros atributos. A imagem da implantação do eucalipto à beira da estrada é de perder de vista. Um tom verde escuro que ganhou as pastagens da região. Do outro lado, logo mais à frente, um clarão após a colheita. Toras são amontoadas estrategicamente para o recolhimento do material mais precioso para a terra do Bolsão. Com a implantação de novas indústrias para a produção de celulose e papel, terras foram arrendadas para uma nova plantação. Desde 2008, o cenário aqui desta fazenda, que fica no limite entre os municípios de Três Lagoas e Silvíria, mudou bastante. Aqui atrás, temos apenas uma parte da área que foi preservada. Hoje, dos 400 hectares de terra, mais de 300 foram arrendados para as indústrias. Longe da pecuária, hoje a realidade aqui na região do Bolsão é essa, olha só, a plantação de eucalipto. O que não foi tomado pelas árvores que se transformam em papel é porque está em área de preservação permanente. O contrato com a indústria de celulose é de 14 anos, tempo de duas colheitas. Depois, vem a renovação do acordo, sem qualquer restrição. Lucratividade que o proprietário das terras pretende seguir. Nós tínhamos um rótulo de grande, criador de melóreo, e nós estamos partindo realmente para a capital da celulose. A fábrica recebe a matéria-prima ainda em estado líquido. São 140 resmas de papel de impressão tamanho A4 a cada novo minuto. São 330 mil toneladas de papel por ano. Para qualificar a mão de obra local, a empresa investiu em quatro cursos técnicos e contratou 90% dos alunos. Nós fizemos realmente uma parceria entre cidade, estado, uma entidade fundamentada, que é o SENAI, e a International Paper. Isso foi um caso de sucesso. Inclusive, outras empresas estão aplicando essa mesma metodologia de treinamento. E nós acreditamos muito que isso nos ajudou a superar essa expectativa de 200 mil toneladas de papel por ano. Por conta disso tudo que nós vemos aqui atrás, somado aos resultados das outras indústrias, também instaladas aqui no município, em quatro anos o crescimento do PIB, o produto interno bruto local, foi de 100%. O município sul-mato-grossense soma hoje 54 indústrias de médio e grande porte, responsáveis por fazer do local o principal município exportador do estado. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, só de janeiro a agosto deste ano, o município exportou mais de 437 milhões de reais. Números que representam 22,32% de tudo que o estado encaminhou para outros países. Mas por que Três Lagoas e não outras cidades do estado? Com base nos incentivos fiscais que atraem as empresas para o município, Três Lagoas se destaca também pela facilidade do escoamento de produtos. Além da rodovia duplicada até a capital paulista e a idovia pelos rios Tietê e Paraná, Três Lagoas conta também com a ferrovia, que leva o produto direto ao porto de Santos. E não para por aí, porque já está em processo de finalização o projeto de um aeroporto municipal. O investidor encontra aqui não só esse posicionamento estratégico, como os modais logísticos importantes. Sem falar também na abundância de energia. Porque Três Lagoas tem aí a hidroelétrica, a sua porta, e a termoelétrica graças ao gasoduto Bolívia Brasil, que também passa por aqui. E os investimentos pela cidade promissora não param. Nós vamos inaugurar agora até o final do ano, em 12 de dezembro mais precisamente, é o dourado, celulose, que vai produzir mais do que a fibra. Bons ventos que enchem os olhos dos forasteiros. Marcos veio de São Paulo, vendeu o carro zero e construiu uma casa. Ajudou no processo de finalização do imóvel e lucrou em 100%. Tanta vantagem fez ele continuar o seu empreendimento. Ao invés de uma, agora são três. Embora eu ainda não tenha todas as possibilidades de, por exemplo, fazer três casas de uma vez, mas eu sei que esse processo não para agora, né? É só uma questão de tempo para daqui a pouco estar fazendo mais quatro, cinco e assim por diante. Eu já até convidei muitos amigos e parentes de São Paulo para vir para cá, porque a oportunidade está aqui. Em poucos anos, o número de habitantes de Três Lagoas aumentou. Hoje, são cerca de 125 mil habitantes. Desse total, 15 mil são flutuantes, trabalhadores e empresários, que vêm ao município em busca de investimentos. E em meio às necessidades de ter onde ficar, temos aí um hotel sofisticado, inaugurado há menos de dois anos, onde a decoração é toda indiana. Os quartos são de luxo e as diárias também. Algumas chegam a mais de 350 reais. E acredite, hoje não há nenhuma vaga disponível. Dos 58 apartamentos desse hotel, exatamente 53 são de hóspedes fixos. Desse total, 22 são funcionários e empresários do mesmo grupo, de uma multinacional que ainda está em processo de finalização aqui no município. O contrato deles com o hotel é de dois anos. Ou seja, aqui já se tornaram verdadeiros moradores. A gente tem aqui Petrobras, Fibra, Eldorado, Atremo. O pessoal vive aqui e a gente procura proporcionar isso para eles, como se estivessem na casa deles. Ângelo nasceu em Três Lagoas. Sempre foi pecuarista, tradição da família. Mas com a falta de hotéis na cidade, decidiu seguir o conselho do pai. Vendeu a fazenda e construiu um hotel. Hoje está muito feliz com o retorno financeiro, mas confessa, está preocupado com o futuro da cidade no ramo de hotelaria. Acredito eu que a Cabana Eldorado deve dar uma queda, mas é o que a gente procurou fazer no Taj, por exemplo. Uma atrativa, uma temática, para que pudesse trazer famílias aqui para dentro também, para desfrutar da piscina, da lazer. Essa temática que a gente pode oferecer, um bom restaurante, uma boa comida. E eu acredito que o Tês Lagoas também tem que pensar na parte do turismo, para que isso amenize um pouco, às vezes, a saída de grandes investimentos.